Neste vídeo você vai aprender a adicionar uma lâmpada inteligente da Geonave no seu aplicativo HiBy Geonave. Com o aplicativo já instalado e já configurado, você vem adicionar dispositivos ou vai clicar no mais aqui no canto superior direito, iluminação, escolhe o tipo de lâmpada, você vai colocar o nome da sua rede e a senha, próximo, agora precisamos que a sua lâmpada entre em modo de pareamento. Se ela não ficar pulsando, aumentando e diminuindo o brilho, você vai ligar e desligar por três vezes seguidas com intervalo de aproximadamente dois segundos entre cada ligar e desligar. Perceba que ao ligar a minha lâmpada, ela não entrou em modo de pareamento. Então vamos ligar e desligar por três vezes com intervalo de dois segundos entre as operações. Perceba que a luz está pulsando, aumentando e diminuindo o brilho, então está apta para configuração. Você vai clicar em confirmar que a luz está piscando, próximo, já encontrou a sua lâmpada rapidamente e agora está fazendo a configuração de forma automática. Sua lâmpada foi instalada com sucesso, próximo, e aqui neste lápis você pode alterar o nome da sua lâmpada, clicando sobre ele. Eu vou deixar aqui mesmo Geonave e, após isto, clicar em Salvar. Concluído! E agora você pode usufruir de todos os benefícios que a lâmpada inteligente da Geonave pode te proporcionar.